e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu manuel sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a nova versão 4.2 do e-futebol que chega hoje tá cara chega hoje mais tarde aí para vocês logo mais vou falar para vocês o horário falar sobre alguns conteúdos sobre ela só lembrando desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo não perde tempo tá cara não perde tempo vale muito a pena cara é cada gostei ajuda demais motivar continuar trazendo conteúdo para vocês se inscreve aí no canal para não perder as próximas futuras informações que temos para trazer aí nos próximos dias tudo você vai acompanhar aqui no canal então se inscreve aí que com certeza você vai ficar por dentro de todas as últimas informações e vamos que vamos tá rapaziada vamos falar sobre a nova versão do e-futebol 2025 só lembrando se você quer testar esse jogo que você está vendo de fundo eu sempre falo para vocês aí um jogo com a master league 100% completa jogar com seu time do coração com todas as faces muitos narradores todos os placares tudo licenciado aqui na descrição está o link para você conseguir garantir esse jogo se você joga no pc peste do gogo se você joga nos consoles option file fechou dá uma atenção aí que com certeza vale muito a pena vamos que vamos porque vamos falar sobre a versão 4.2 do e-futebol ela chega hoje mano como assim não era quinta-feira bom na verdade ela chega hoje para quem mora aqui no brasil a atualização costuma chegar um pouco antes então ela chega algumas horas antes do que mora para em outros continentes por exemplo porém todo mundo começa a jogar online no mesmo tempo né cara porém você já pode fazer o download antecipadamente o download da atualização vai estar disponível a partir das 11 horas das 11 horas tá rapaziada 11 horas da noite atualização vai estar disponível para todo mundo estar baixando aí o servidor servidor só serve só deve ser ligado na manhã do dia seguinte talvez as 7 horas da manhã 8 horas da manhã por aí os servidores serão ligados mundialmente para todo mundo conseguir estar testando online no mesmo momento então sim hoje 11 horas da noite atualização estará disponível atualização que diferentemente das últimas tem uma certa expectativa né porque é uma atração que promete vir bem extensa promete vir com muitos conteúdos e isso tem agradado muito a comunidade que tem sim se tem se sentido muito mais esperançosa por receber coisas muito boas em cima dessa atualização e com certeza vamos levar em consideração que é o que deve acontecer tá rapaziada e é claro que eu já tinha falado para vocês no último vídeo alguns conteúdos não vou repetir para não ficar extremamente repetitivo porém hoje a Konami tem sim eu tô gravando vídeo no dia anterior tá rapaziada eu tô gravando a noite do dia anterior porém às 7 horas da manhã da quarta-feira Konami confirmou que vai fazer sim uma live para explicar como é que vai funcionar esse novo modo é vocês estão vendo alguns trechos aí eu falei no último vídeo porém vai ter um novo modo aí é do Capitão Tsubasa onde terá problema nós não sabemos ainda bem como é que muito bem como é que vai funcionar porém a Konami confirmou sim que vai fazer uma live já deve ter acontecido inclusive porque eu não vou postar esse vídeo às 7 horas da manhã porém deve estar aí gravada é para explicar como é que vai funcionar esse Capitão Tsubasa é algumas pessoas podem ter alguns conteúdos novos novas lendas quem sabe relacionadas ao continente asiático ou quem sabe relacionada ao anime né cara seria muito da hora então podemos ter muitas boas novidades sendo anunciadas nessa live vamos aguardar para ver o que deve chegar e também foi dito também que poderemos ter o pelo menos essa informação do Renan Galvani foi disponibilizada por ele que podemos ter o crossplay chegando nessa atualização é nós não tínhamos nada sobre o crossplay porém disse seguinte rapaz parece que o crossplay vai realmente chegar nesse update ou pelo menos vão falar algo oficialmente sobre não pode confirmar mas aparentemente recebeu uma informação né cara relacionada a isso vamos agora para ver seria bem legal o crossplay algo que não é tão novo já que desde o lançamento do começo do e-football ele segue confirmado o crossplay nada mais é que a possibilidade de você jogarem com todas as outras plataformas talvez no começo se limite aos consoles e ao PC talvez o mobile ainda não entre na jogada porém teríamos essa possibilidade né cara através do crossplay e aparentemente pode chegar já hoje em cara já hoje vamos aguardar para ver eu não considero das principais informações que eles estão para liberar para as principais novidades já que outras coisas confirmadas master league ainda estamos pela expectativa estamos pela expectativa também do modo edição isso já deve demorar um pouco mais porém o crossplay a possibilidade de chegar hoje tá rapaziada é legal porque a galera às vezes tem um amigo que tem um outro console diferente não podem jogar juntos e agora sim terá essa possibilidade através até de coop então realmente vai ser algo bem legal se chegar vamos aguardar para ver será que teremos o crossplay cara se chegar com certeza vai ser algo é muito bacana né cara muito bacana já que é algo que tem sido esperado por algumas semanas já por alguns semanas não por alguns anos dentro do e-football eu falo de semanas porque desde que eles confirmaram porém desde que o e-football 2022 saiu eles anunciaram essa melhoria essa novidade que até hoje não vimos presente e outra informação é que aquela inteligência artificial assistente que a conami ia introduzir de fato nessa atualização que nós tínhamos falado para vocês é queria dar uma certa assistência para os jogadores iriam se tornar o jogo bem mais automático né cara a galera parece não ter curtido muito isso a conami viu tá cara a conami viu que a galera não curtiu muito bem essa inteligência artificial queria ajudar os jogadores a ter uma certa assistência em passos enxutos e coisas do tipo eles recuaram nisso tá cara já que eles tinham colocados como teste nas últimas versões e só que só que agora eles iam colocar introduzir com tudo tá cara introduzir a versão completa dessa ia tá cara só que aparentemente chegaram para eles eles receberam que a galera e a comunidade não curtiu muito essa melhoria e eles decidiram recuar e não vão liberar hoje tá cara não vão liberar hoje essa inteligência artificial eles vão fazer mais alguns testes vão balancear um pouco mais não é o que aparentemente o momento segue descartado tá eles só não vão liberar hoje só não vão lançar hoje eles vão continuar trabalhando nela para quem sabe lançar futuramente né cara isso aí tem deixado todo mundo com o pé atrás já que não sabemos como é que será executado pela Konami mas agora só nos resta aguardar né cara vamos ver como é mas uma boa informação pelo menos é que ela não sairá hoje o jogo pelo menos nesse sentido continuará da mesma forma mas aí qual a sua opinião sobre isso não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo para não perder nenhum vídeo também se inscreva no canal eu ficando por aqui baixo o jogo que você está vendo de fundo vale muito a pena está aqui na descrição para você até a próxima e falou o